Rúbia, Rúbia Rúbia, Rúbia Rúbia, Rúbia Rúbia, Rúbia Dame un beso y una caricia de tu amor Dame un beso y una caricia de tu amor Que así lo quieres tú, que así lo quiero yo Que así lo quieres tú, dame tu amor Que assim o queres tu, que assim o quero eu Que assim o queres tu, dame tu amor Por um beijo, te entregue todo o meu amor Por um beijo, te entregue todo o meu amor Pastor Sánchez Que assim o queres tu, que assim o quero eu Que assim o queres tu, dame tu amor Que assim o queres tu, que assim o quero eu Que assim o queres tu, dame tu amor O que é isso? O que é isso?